Vou falar um pouco sobre os temperos, dry herbs, que eu comentei quando eu passei na carne. Então vou falar um pouco dessa composição de temperos que o americano costuma muito usar. E a gente aqui no Brasil ainda está muito apegado ao sal grosso, um pouco da pimenta do reino, mas depende da região, é mais o sal mesmo, né? E o americano não, o americano gosta desse conjunto de sabores. Nesse tipo de processo, ele acentua o gosto. Então o americano, ele faz essa mistura de açúcar mascavo. O que a gente tem aqui nesse dry herb? A gente tem açúcar mascavo, a gente tem sal, a gente tem pimenta do reino, a gente tem páprica, a gente tem cebola em pó, alho em pó. Então você pode fazer essa composição, tanto para fazer o churrasco defumado no pit, quanto defumado na churrasqueira e até para o grelhado. O único cuidado no grelhado que a gente tem que ter é não botar muito açúcar, porque o calor acaba queimando o açúcar. A gente quer que o açúcar caramelize, mas não queime. Então tem que ter um pouco de cuidado num dry herb que vai ser usado para fazer direto na brasa, só esse cuidado de não ter muito açúcar para ele não queimar. Mas eu recebo muito comentário porque no meu Instagram eu dou uma dica de churrasco por dia, quem me acompanha sabe que eu dou todo dia uma dica diferente. E eu tenho amigos meus aqui do sul mesmo ou de outras regiões que me mandam uma mensagem assim, ah, tu abriu meu horizonte, comecei a usar dry herb para fazer grelhado e agora não consigo mais voltar para o sal. Então é uma maneira diferente, é como eu falei antes, a gente não está brigando com nenhum tipo de churrasco. A intenção de todo mundo que faz American Barbecue não é disputar um espaço que é do outro tipo de churrasco. E sim a gente ter uma nova opção, um outro jeito de ver as coisas, né? E a gente fazer o nosso churrasco tradicional com esse toque americano é igual, sei lá, um chefe de cozinha utilizar duas técnicas, uma francesa e uma italiana num prato. Ele está acrescentando algo ali naquilo. Então a gente usar um dry herb numa carne que a gente vai grelhar ou vai assar, a gente está dando um toque a mais de sabor. Eu uso muito dry herb quando eu vou fazer carne de porco, eu gosto de carne de porco, esse docinho do dry herb é gostoso na carne de porco, combina. Na carne de gado eu já sou um pouco mais tradicional, eu uso só sal e pimenta do reino. Às vezes eu uso um pouco de alho em pó, cebola em pó, depende do que eu vou fazer. Mas é teste, observe, faça em casa, bota, começa só com sal e pimenta do reino, vai ver que o teu churrasco já vai mudar. Depois que tu começa a acrescentar, vou botar um pouquinho de alho em pó, então sal, pimenta do reino e alho em pó. Vai evoluindo os sabores, vai testando, vai testando com a sua família e você vai ver que o seu churrasco vai ficar surpreendente. Eu acho que essa é a palavra. Quando alguém come uma comida que ela já conhece, vou dar um exemplo assim, defumei uma picanha, vou dar pra alguém comer. A pessoa já tem o sabor da picanha gravado no cérebro dela, ela sabe como é que é uma picanha com sal feita na grelha. Quando tu traz esse sabor novo pra picanha, esse cara diz, uau, mas espera aí, isso aqui tá com gosto de picanha, mas tem alguma coisa que eu não tô reconhecendo. E isso faz uma surpresa na cabeça de quem tá comendo, que o cara começa a ficar apaixonado por ti, porque ele vai dizer, tu tem que fazer isso de novo, tu tem que fazer isso pra mim. E eu gosto muito de falar isso, porque quando eu faço alguns pratos defumados, como linguiça, as pessoas vêm me perguntar, ah, o que que tu botou nessa linguiça? É tu que faz a linguiça? E na verdade é uma linguiça normal que a gente pode comprar no mercado, só que com um defumado, ela ganha um sabor que aquela pessoa não tava esperando. Ela tava esperando uma linguiça feita no espeto ou na grelha, ela já sabe o sabor, quando tu acrescenta algo novo nela, tu muda tudo. E esse muda tudo, cria essa surpresa no cérebro da pessoa, e aí tu ganha o coração dela com certeza.